Oi, gente! Essa é a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... Antes do vídeo de hoje, bora de skincare. Mais uma, né? Dessa vez vamos testar máscara. Na última skincare que a gente testou aqui foi um adesivo de remoção de cravos. Deu certo, agora vamos de máscara. Gente, não tá parecendo que eu tô 3D saindo da TV, olha, apresentando? Boa noite! No jornal de hoje... Não, né? Tá bom. Mano, esse bengue é muito bom. Ele é de abacaxi. Bom, vamos começar então. Vamos lavar o rosto com este saborete. Ação antiacnéica. Reduz a acne em apenas 7 dias. Por quê? Porque para aplicar a máscara, temos que estar com a pele limpa. Então bora lavar para aplicar. Ah, meu Deus, que agonia! Meu cabelo soltou. Tá caindo pra frente. Agora sim. Rosto limpo. A gente tem que aguardar depois que passar, 20 minutos. 20 minutos se passaram e agora tá falando pra retirar a máscara e massagear a pele em movimentos circulares para estimular a ação do produto. Vamos ver. Bom, vamos que ela está bem hidratada, né? Gostei. Tá parecendo que minha pele tá mais... Viva, você entendeu? Aprovado. Aprovado este teste. Se vocês quiserem mais teste, comentem aí antes dos vídeos aí, ó. De skincare, de outras coisas também, tá? Que eu volto. Agora partiu. Vídeo. Vambora. Ai, eu tô falando baixo assim porque... Trollagem! Vou apresentar meu novo namorado para a galera da Mansão Loures. Ai, 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 ai. Gente, não tem namorado nenhum. Estou online. Gente, não tô namorando. Não tô namorando. Essa pessoa que eu vou chamar aqui, vocês conhecem. Vem pra cá. Leonardo! Gente, Leonardo, pra quem não sabe, é o melhor amigo do meu irmão. Você é amigo do meu Felipe há quanto tempo? Ah, desde a primeira série do Ensino Médio ou um pouco antes. Você tem 28 anos, ou seja... É, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos, entendeu? E tipo isso. Então, tipo assim, eu acho que a trollagem vai ser muito boa. Por quê? Porque se eu chegasse com uma pessoa do nada, que o povo nem nunca viu, talvez a gente não acreditaria. Como o Léo é de casa, tipo assim, apesar que a gente se chama de irmão, o Léo e mesmo, ele chegou ali, e aí, irmã? Eu falei, para de me chamar de irmão. Enfim, mas eu acho que pode ser que a gente consiga fazer alguém acreditar quando eu falar assim, não, é porque a gente tava conversando e taranina, porque, né, a gente se vê muito... A gente não deixou transparecer no início pro povo não... É, por medo, mas chegou um momento de revelar. Vou ver, vou ver quem vai cair, né? Tá geral aqui na casa. Eu vou ir chamando aos poucos, tipo assim, eu vou ver se eu... Não sei, porque eu não quero juntar todo mundo junto, entendeu? De uma vez, tem que ser... Um por um, a gente vai chamando e vai contando. É, e vamos começar com o meu irmão. Eu acho que o meu irmão não vai acreditar, velho. Ah, ele é mais difícil porque... Porque, por exemplo, quando o Léo vem pra cá, o Léo também fica 100% com ele. E outra coisa, como o Léo conta tudo pra ele, às vezes o Léo já tá contando por ele de outro caso com outras meninas e eu... Ele não vai desconfiar. É, ele vai falar assim, ah, isso é mentira. Mas, enfim, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu a faça maratona, não esquecemos dois vídeos por dia, meio-dia, sete e meia, sábado, um, domingo e dois. É trollagem que vocês querem? Toma trollagem. Vamos lá. Mas, deixa eu perguntar. Deixa eu já perguntar pro Felipe onde ele está aqui na casa. Vou mandar mensagem pra ele. A gente vê. A gente tem que combinar um discurso também, né? Porque você não pode rir, não? Você vai rir? Não, eu não vou rir, não. Pelo amor de Deus. Ator, ator. Deixa eu falar. PH, onde você tá? Deve estar no quarto dele, sabe? Ó, perguntei pro Felipe. PH, onde você tá? Deve estar no quarto dele. Bom, o lance é... O lance é a gente tem que chegar e falar assim, PH, a gente precisa de falar uma coisa. Mas, gravando, ou a gente esconde câmera? É porque se chegar com câmera, né? Ele já vai desconfiar de alguma coisa, né? Pois é. Se eu chego com câmera, ele vai desconfiar. Só que se eu bordo também... Mas ele não vai saber que é trollagem. Ele vai desconfiar, só que vai gravar alguma coisa, né? Porque, às vezes, eu quero gravar a reação do meu irmão, né? Exato. Ao saber. Ó, vamos lá, então. Aí, deixa eu fechar aqui. Acho que eu não tinha feito essa parte aí. Ó, vamos lá, então. PH respondeu. Calma aí. Vamos lá. Ó, vamos lá, então. PH respondeu que ele tá no quarto dele. Então, vamos lá. E, é, a gente vai ter que ir com o celular mesmo. Vamos ver. PH, a gente tem uma coisa pra falar com você. É sério? Ele tá jogando mais de sério. Olha a cara dele. Você tá desconfiado de quê? Quem foi, Gesson? É sério, eu não tô pensando na mesma coisa. Eu tô pensando na mesma coisa. Você lembra que eu tô mal assustado? É, a gente quer falar pra você que... Eu e o Léo estamos namorados. Não é trollagem. Você tá rindo igual foi ele. Não é trollagem. Não é trollagem. Ela tá nervosa. Ela tá nervosa. A gente tava despedindo. Não, não é trollagem, velho. O Léo tá não falando isso. É conheça, conheça esse cara. Não é trollagem. Não é trollagem. Comigo. Comigo, pra cima de mim. Pera cima de mim. Pera cima de mim. É trollagem. Eu não te engano. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É trollagem. Pode acontecer hoje. Ué, mas tipo assim, vocês chegaram no rino, velho. Não, é de rolaje. Não, é de rolaje, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade, porque vocês chegaram no rino, velho, tipo assim. Porque eles tentaram... Pelo outro, o Leão falando assim, não, 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 não. Eu falo sério, eu falo sério. Mas é um bom dito que você dá pra gente, pro povo acreditar. Eles têm que acreditar. Eles têm que estar mais abraçados e tentar ser sérios. Falar assim, e aí? Mas eu chegar com a câmera é esquisito, não? É. Não, é verdade. Sem deixar a câmera posicionada em algum lugar. Tipo, deixar no guarda caminho e chamar eles lá. É, aí vai ser mais tipo assim. Porque se mostrar assim, eu acho que o pessoal pode duvidar. Ele já vai desconfiar que é alguma coisa, né? Lógico. Tipo assim, vídeo de apresentação de namorado, não é assim, né? Pois é. Porque quando você grava tudo, mas eu acho que se deixar assim, vai... Testa sim! Eu acho que a gente pode testar os dois. E quem tá aqui na casama, alguns no quarto e os... Glenda, Ayla, Luiz, Jean, Patrick. A Glenda... A Glenda é que é passiva. A Glenda... Chama a Glenda e a Ayla junto? A Glenda, eu acho que é... Não sei. Tá vendo? Não aos poucos. Porque a Ayla... Eu acho que a Ayla já não acredita. A Glenda acredita, eu acho. Sim, tá? Vamos ver, vamos ver. Eu não sei. Então tá bom. Então eu vou posicionar no meu quarto e vou chamar a Glenda. Só que você tem que dar um vídeo. Tá, eu vou tentar. Gente, é porque não dá, velho. O Felipe já saiu do Among Us assim, ó. Desconfiada. Cara, ele já tava engraçado. Não, eu tenho um lugar perfeito pra deixar o celular. Ó, por exemplo, aqui, ó. Porque aqui tem esse negocinho aqui, ó. A gente pega lá, ó. Eu e você na cama conversa pra contar pra eles. Tá vendo? Aí tem que ter uma lá pra poder pegar a relação deles. Porque a pessoa vai chegar na porta e provavelmente vai ficar por ali, entendeu? Aqui, ó. No frigobar. Uma boa que pega bem de frente. Só que não porra. Não, tem que estar bem escondida a câmera. Já sei onde. Nessa parte aqui, ó. Que aí só fica a camerazinha pra fora, entendeu? Aqui assim. Vai ficar assim, ó. E ele não cai, ó. Ah, mas assim tá muito aparente, né? É. Tá muito aparente. Vou ficar atrás dessa garrafa aqui, ó. Talvez, é. Talvez aqui fique melhor, ó. Aqui, ó. Ó. Olha lá. Não ficou um pouquinho melhor? A gente pode colocar assim, ó. Deixa uma blusa aqui assim. Como se tivesse só sujando, né? Em cima. Não ficou bom? Porque ainda mais que a gente vai chamar eles, eles vão focar na gente. Focar na gente. Eles vão ficar procurando. Não vai ficar olhando, procurando. E o quarto é uma bagunça já, ó. Então acho que não vai ficar procurando alguma coisa. O que que vai ser? Vai ser a glen da mesa próxima? Vamos, vamos chamar a glen da mesa. Vamos chamar a glen da mesa. A luz vai tá meio ruim. Mas, vai dar certo. A gente manda a mente se pode pegar a grendita. Prima, preciso te contar uma coisa. Já tá online? Preciso te contar uma coisa. Vem aqui no meu quarto. Vamos ver se ela vai subir. Até agora não tá online. Vou ligar. Ligar pra chamar atenção. Pronto, gente. Já desliguei. Eu liguei e desliguei. Só pra ela olhar o WhatsApp. Pronto, online, online. Prima, preciso te contar uma coisa. Vem aqui no meu quarto. Qualquer momento ela vai vir. Vamos posicionar a câmera. Ela já vai vir. Ai, meu Deus do céu. Posiciona, posiciona. Tá bom? Cara de assustada que é essa, Glenda. Cara de assustada que é essa, Glenda? Cara de assustada? Que isso, Glenda? Por que você tá assustada assim? Aqui? Não, vou ver a sério. Preciso te contar uma coisa. Eu e o Léo estamos na rodada. Mentira. É sério. É sério. É sério. A gente já tá conversando tem um tempo. Não, não, não. É sério. Por que isso? Por que que não pode ser? Por que que você tá fazendo uma câmera? Porque eu não vou sentir nada ruim. Não tem câmera, não. É sério. A gente tá na mão na hora. Porque tem muito tempo que a gente conversa e tal. Tipo assim, que a gente se conhece, né? Deixa eu ver. Léo, você tá namorando? Tão namorando. Gente, isso não tá sentindo nada ruim. Só que o seguinte, a gente vai contar primeiro o pessoal da família do Ulrich pra depois divulgar. Não, não. Então você não teria agora. Não tô vendo. Que soltada. Eu nem sei se a câmera conseguiu pegar. Eu não sei se a câmera conseguiu pegar. Ela ficou procurando a câmera. Não, eu não consegui posicionar a outra. Eu não vi. Eu não consegui posicionar a outra. Você chegou na hora, velho. A gente ia botar outra câmera ali, ó. A gente tava aqui embaixo. Eu achei que a gente ia fazer alguma coisa assim. A Glenda veio correr. Você gosta de fofoca? Não. Eu mandei assim pra ela. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. É, Camila. É lá. A gente teve que te ligar porque você não tava online. É, eu não tava online mesmo. Eu tava cochilando no sofá. E ela tava falando, vem cá. Mas você chegou muito rápido. Mas ele pode já acontecer alguma coisa. Eu só vim correndo desesperada. Nossa, mas quase que a Glenda acreditou. Quase. Foi porque eu ri. Gente, eu tô... Eu tenho que segurar o riso, Nélio. Deixa eu falar uma coisa. Você ia pedir pra gente beijar. Não ia. Porque você tá assim... Deixa eu ver, então. Eu ia querer fazer. Eu ia tentar provar de alguma forma. Mas é porque o Léo é muito da família. Então, pra mim, tipo assim... Podia ser real. É. Tipo assim, você não sabe o que pode acontecer. Eu não imaginava, entendeu? Mas como tá muito próximo aqui da gente, sempre eu falei, vai aqui. Mas eu ia pedir alguma prova. Porque assim, não. De falar desse jeito, não. Mas o Léo gaguejou na hora que a gente falou com a família Lourdes. E você não via a câmera. Com a família Lourdes. Oi, gente. Eu acho que a imagem ficou péssima. Desculpa por isso. Mas é porque a gente não conseguiu posicionar essa daqui a tempo. Na hora que a Glenda chegou aqui, eu tava assim, ó. Nossa, mano. Aí a sorte é que ela foi pra lá, pra cama. Aí essa daqui... Só que eu fiquei com medo que essa aqui tava na selfie. Fiquei com medo dela ver. Porque aqui, ó. Se ela ficasse lá, não ia dar pra ver aqui. Mas enfim, a câmera caiu. Eu acho que ela ficou bem assim, ó. Mas enfim. Eu vi aquela luz ali. Eu achei que era... Ah, sei. Aí eu falei, ah, não, gente. Não é não. E aí eu olhei pra frente e já tava falando pra Leandro. Deixa eu ouvir o que ele tem pra me falar aqui. Você acha que a Ayla caiu? Acho que a Ayla caiu. A gente já contou só pro Felipe e você. Pro PH. O PH tá lá acredito. A Ayla, eu acho que acredito. A Ayla. Então, vamos chamar um sei lá. Vou chamar ele não. Vamos chamar o Lu, o Jean e o parceiro. Fala que tipo assim, vocês já se conhecem há muito tempo. Já são amizados há muito... Tenta isso. Porque se você falar de uma vez... E que a amizade foi virando. E outra coisa. Você tentou rir. Segura... Tipo assim, deu pra ver que você riu. Segura. Toda vez a Camila veio a sair. Toda vez a Camila veio a sair, mano. Enfim. Vamos esconder a câmera então direito e chamar a Ayla. Vambora, vambora. Eu vou deixar agora a câmera na traseira. Porque vai que a pessoa vai pra cama também. Então, eu vou deixar a câmera na traseira aqui. E vou botar uma blusa aqui em frente também. Pra tentar tampar. É, a Glendina deu uma dica. A Glendina falou assim que todas as pessoas vão chegar e meio que vão vir até nós. Ou vai ficar de costas pra aquela. Pra ficar de frente pra gente. Ou vai sentar também. Ou seja, eu tô pensando em talvez deixar a câmera aqui, ó. Sabia? Não, eu vou ficar sentada aqui. Aqui assim, não. Olha, olha como que aqui fica ótimo, gente. Ninguém nem vê. Você fica só uma camerazinha ali, ó. Acho que eu vou posicionar ela ali. Aqui, ó. Não, aqui não tem como eu botar o celular. Ah, tem no tripé. Eu boto no tripé e deixei ele aqui assim, ó. Só que a pessoa tem que ficar sentada onde você está. Não, mas eu fico aqui. Você fica do meu lado. E a pessoa aonde? A pessoa a ficar na sua frente. Então, então essa câmera aqui não tá boa. Não apareceu a pessoa? É, não. Tem que deixar ele aqui assim, ó. Tem que deixar aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Então, só que aqui dá pra ver. Ah, entendi o que você tá falando. Tipo, deixar aqui e botar umas roupas aqui na frente. Ah, vamos deixar aqui mesmo? Vamos deixar aqui mesmo. A gente faz a pessoa sentar e pega a relação de lado. Vamos ver como é que vai ficar. Tá ótimo essa câmera aqui, ó. Essa daqui tá ótima. Essa. Vou até deixar essa aqui, ó. Parece uma coisa bem normal. Deixa eu te ligar pra lá. Deixa eu te mandar. Vamos ligar lá e lá. Prima, queria te contar uma coisa. Tem como vir no meu quarto? É que ao mesmo tempo também, eu acho que essas pessoas eu pegando de surpresa, eu acho que às vezes é bom fazer gravando. Sabe por quê? Porque ela vai falar assim, mas por que ela tá me contando as contas? Você entendeu? É, ela vai desconfiar mais. É, na câmera às vezes ela acredita mais. Porque já faz parte da rotina. Gravar. Então eu vou fazer gravando com a Ayla. Vamos ver. Com o Luiz eu escondo. É porque, gente, a Ayla e o Patrick, mesma coisa, eu vou ter que fazer gravando. Porque os dois, eu não sou de sentar e conversar sobre a minha vida amorosa, entendeu? Uhum. O Luiz. O Luiz. O Luiz, sim. Que são meus amigos. Meus melhores amigos, né? Porque o Patrick também é meu amigo e a Ayla também, né? Minha prima, obviamente. Mas eu falo assim, com eles eu conto minhas coisas. Então, com eles eu vou esconder. Com eles a gente deixa o celular escondido e deixar ele pra conversar aqui no quarto. Isso. E com ela e com o Patrick eu faço como se estivesse fazendo ele do lado. Uhum. Beleza. Beleza. Vamos ver. É porque, gente, a Ayla e o Patrick, mesma coisa, eu vou ter que fazer gravando. Porque os dois, eu não sou de sentar e conversar sobre a minha vida amorosa, entendeu? Uhum. O Luiz e o Luiz, sim. Que são meus amigos. Meus melhores amigos, né? Porque o Patrick também é meu amigo e a Ayla também, né? Minha prima, obviamente. Mas eu falo assim, com eles eu conto minhas coisas. Então, com eles eu vou esconder. Com eles a gente deixa o celular escondido e deixar ele pra conversar aqui no quarto. Isso. E com ela e com o Patrick eu faço como se estivesse fazendo ele do lado. Uhum. Vamos ver. Vou ter que ligar pra Ayla também. Só pra chamar atenção pra ela do WhatsApp. Tem que dar o olho. 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 Boa! Assustou com a gente, Ayla? Oi, gente. Não fazia alguma coisa que eu não quero nem ter coração, amiga. Oi? Oi, gente. O que aconteceu? Eu tô com muita... Eu quero te amar. Sabe, vocês sabem quando vocês querem falar assim? Oi, gente. Vamos pra você ver todo mundo. Meu, gente. Tá querendo sumir? Sumir. Por quê? Você tá falando alguma coisa? Gente, eu juro que eu não tô com filme. Não me dá pra você. Gente, acabamos de gravar aqui o vídeo trazendo o crush da Ayla. Ah! Que é o Lucas. Esse aqui é outro vídeo. Nossa, gente, eu tô mais perdida que tudo que eu juro que meus neurones não tá funcionando. Não, é outro vídeo. Esse aqui é um vídeo que a gente... A gente tá contando pra todo mundo, um de cada vez. A Glantinha veio, meu irmão, já contamos. E a gente vai contar pra você agora. Que o Léo tá namorando. Nós estamos namorando. Aí a gente tá primeiro contando pro pessoal da família Louros. Sim. E depois a gente vai contar pra todo mundo. Vai soltar muito tempo. É que a gente se conhece há muito tempo. Eu juro. Eu duvido, gente. Por quê? Eu duvido. Que isso? Por quê? É que a gente se conhece há muito tempo. Aí a gente começou a conversar. Tem pouco tempo, assim, né? Tipo assim... De ver mesmo. No horizonte. Aí a gente foi aproximando mais e tudo. Sim. Que fofa, meu irmão. Você tá criadinha, ó. De verdade? Sim. Gente, que cabelinho. Gente, eu vou chorar. Ela aprouou. Você vai chorar, gente? Com a sua mão? Você aprovou. Sim. Que legal, Simba. A gente chorou. É sério. É sério. Jura. É verdade. A gente tá junto. Mas a gente tá fazendo um vídeo pra divulgar, né? Mas vocês vão saber primeiro. Porque vocês vão saber antes do vídeo sair, né? É que a gente tá pegando a reação de vocês. Pra quando divulgar um vídeo. Gente, tô chocada. Não, é lindo. Lindos, lindos, lindos. Ah, gente! Ah, gente! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Gente, por um momento eu acreditou. Gente, por um momento eu acreditou. Você é safada! Você é safada! Você acreditou! Gente, eu fiquei pensando. É impossível, velho. Mas no meu coração eu falei. Nossa, mas eles tão jurando, né? Eu achava que vocês tão jurando, né? Não deixa eu acreditar. É zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira. Gente, ó. Não fala nada que agora eu vou chamar. Agora eu vou chamar. Com a Glenda eu ri, velho. Nossa, mas ela... Com a Glenda eu ri. Eu ri. Com o Felipe também eu ri. Com o senhor tá com o tempo aqui. Ó, vocês tão caras. Vocês tão acreditando. Gente, tá aqui, ó. Agora, do Jean e do Patrick. Qual dos dois você acha que tem mais sociedade de acreditar? E do Luiz, né? Eu sei. Ah, o Jean. Acho que ele acredita? Acho que sim. Acho que o Jean acredita. Agora o Patrick vai ficar assim. E o Luiz vai ficar assim. Sério que o Mila? Eu não sei se o Jean e o Luiz acreditam. Porque os dois eu conto tudo. É igual ele a melhorar meu irmão quando tudo. Ah, é verdade. Eu conto tudo pros dois. Aqui, mas se você enrolar um pouquinho o Jean, eu acho que o Jean acredita. É, é. Tipo eu. Tipo eu, assim, sabe? Vou tentar, vou tentar. Pelo menos, por um momento, ela acredita igual você. Sim, por um segundo, igual eu. Aham. Eu acreditei, pelo menos. Nossa, meu, que rolou. Então fechou. Vou chamar outro e não fala nada, tá? Vai lá. Quem você quer que chama? Não, eu mando no átice, eu mando no átice. Eu sei que ele olhou assim. O Mila, tá bom. PH, seguinte. Ó, preciso da sua opinião. Eu fiz no formato dele vlog pra Aila. Porque o que que eu pensei? A Aila é minha prima, mas eu não tenho o costume de contar pra ela a minha vida amorosa. Então eu sei esquisito eu só informando pra ela e não pra todo mundo junto. Aí eu fiz no formato dele vlog. Tipo assim, prima, esse vídeo aqui é apresentando a minha namoragem. E ela por um momento acreditou. Ela por um momento acreditou. Ah, então pode ser assim. Você acha que eu faço assim com todos ou pelo fato do Luiz e do Jean ser meu melhor amigo, eles acharem esquisito estar gravando e achar melhor que ela veja a câmera escondida. Se você explicar que eu vi que é um vídeo mostrando, acho que dá de boa. É? Então fechou. Então todo mundo vai fazer gravando. Fechou. Então vamos fazer todo mundo assim. Eu acho que vai ser melhor do que às vezes uma pessoa ver ali a câmera escondida e tal. Então vamos mandar mensagem agora pra quem? Pro Patrick? Primeiro? Vamos pro Patrick. Patrick primeiro. Vamos deixar por último a reação dos meus melhores amigos. Ai ai ai. Tá comendo. Vamos tentar. Que susto. Que susto. Que susto. Por quê? Tá devendo. Que susto. Que susto. Não, não tá devendo. O cara tocou o susto. O cara falou tcharam. Porque a Camila pode esperar qualquer coisa, qualquer trollagem, qualquer coisa, você vai chegar no quê? Que susto. Que susto? O que susto? Patrick, eu te chamei. Tô chamando um de cada vez. Você falou de doragem. Mas a gente tá falando agora uma coisa séria. A gente está fazendo um vídeo Gravando a reação Porque a gente vai divulgar para o público depois A gente precisa te falar A gente está contando primeiro para a família Lourdes Que eu e Lourdes estão namorando Que palhaçada é essa? Que mentira Que dia É porque é o seguinte Depois quando eu voltei pelo horizonte A gente começou a aproximar mais E a gente foi até decidir namorar A gente está primeiro contando o pessoal da família Lourdes E depois vai soltar o vídeo E vai soltar com a reação É sério, Fabrício? Que é, não é possível Por que? Porque não, o Léo se conhece por muito tempo Agora que a gente começou a se olhar Tipo, pode ser Que pode ser, Camila Vai cair Nada a ver esses dois Também não tem nada a ver É troca Mas eu tinha saco Me fala uma coisa Por um momento você chegou a pensar se tinha alguma oportunidade Sim Chegou? Por um momento eu pensei Se eu tivesse conseguido, gente Que raiva Eu pensei Porque tipo assim Eu falei, mano Peraí Será? Mas assim O Léo é de casa É amigo dele Tem muitos anos É muitos anos É meu irmão O Léo fica sério O Léo fica assim com a mãozinha É impossível E eu fiquei sério Eu fiquei falando sério também Pois é Se a gente tivesse errado Eu ia cair como um patinho Tipo assim Ele olhava no fundo do meu olho Ele olhava assim Quem tá descobrindo alguma coisa Aí eu olhava pro Léo Aí eu não sei A primeira reação Eu sou vai rir Porque você ri de tudo Aí ele virava pra mim de novo Virava pro Léo Virava pra mim de novo Não aguentei não Ai, velho Como assim, mano Você acha que o Jean é Luiz? Acredita? Só o dois Qual dos dois Você acha que é? Ah, ele acreditou Por um momento Eu acho que o Luiz não vai acreditar Mas o Jean pode acreditar sim É, o Jean não vai enrolar E não ri Ele acredita Ele vai sério O filho mesmo vai falar Não, cara Que isso aí E firmar mesmo Você consegue É, né Então não fala nada Vou chamar o Jean aqui Obrigada Nós vamos fazer ele acreditar Não, vocês é fodas, velho Na moral Foi uma boa escolha, não foi? Se eu chegar com uma pessoa Que é avusa Aí vocês não iam acreditar Porque como ele é de casa Mas é que ele é muito de casa, né Se você pegasse uma pessoa Que não era tão de casa assim Entendi Todos iam acreditar Não, tem possibilidade De acreditar sim Mas tipo assim O número maior de pessoas Seria não Entendi Mas eu tô chegando à conclusão Que meus amigos estão rindo De todo Por quê? Gente, não tô entendendo Vim apresentar meu amigo Se meus amigos começam a rir Meu namorado Se meus amigos começam a rir Nossa Ninguém te denunciou Minha vida morosa Ela é assim? É um circo? É uma palhaçada? Poxa Vamos mandar mensagem pro Jean Agora valeu, amigo Vamos mandar mensagem pro Jean Ou pro Luiz Qual que você acha? Vamos Jean Porque acho que ele vai acreditar Então vamos Jean Vamos Jean Ai, ai, ai Deixa eu ver Jean Preciso Preciso te contar Uma coisa Uma coisa séria Sobe aqui no meu quarto Ele tá online Ele tá online Ele tá online Gente, eu não tô aguentando Segurar o riso Ok Ele falou Nossa, grosso Tá bravo, hein? Ele tá grosso Olha Falou Ok Eu vou dar o chico dele Enfim, gente Tá chegando já Tenta falar sério Tenta falar sério Tcharam Até que fim, Jean Você demorou demais Tá tudo bem? Tá Você falou ok comigo? É, você foi um gozo Você foi um gozo A Camila já parou Sacanade Sacanade Isso é um daily vlog Na verdade é um vídeo, né? De apresentação Eu já chamei todo mundo da casa E a gente queria falar com você Uma coisa séria, Jean Olha o seguinte É uma coisa séria Você com o meu melhor amigo Um dos meus melhores amigos Deve saber que Eu e o Léo Estamos namorando Namorando, viado Que isso, tá rindo? É sério É sério É sério, Jean Você não acredita não? É porque tipo assim O Léo é de casa Você sabe Há muito tempo E a gente E a gente E a gente está conversando Ele tá tentando olhar Ver se eu tô brincando É sério A gente está conversando Tem um tempo E a mina decidiu gravar um vídeo Não é zoeira não Um vídeo pra primeiro gravar A reação de todo mundo Da família Loures E depois a gente vai divulgar Esse vídeo vai, né? Vai pro mundo aí Pra saber Mas é sério, Jean Olha o Nezueira não É sério É porque tipo assim Desde que ele voltou É a gente começou Tipo assim A conversar Não, na verdade É aproximou mais E há pouco tempo A gente começou a conversar Tentando ver se eu consigo É sério, Jean Tô falando sério Eu só Tipo assim Aí tipo assim Vai sair um vídeo Com a reação Você aprova? Ele tava vendo Se eu aprovava, Jean Ali aprovou Você vai ser padrinho Vou Vai Com certeza Já tá convocado assim Não, antes não tá bom É porque ele tá gravando a reação De outro mundo Não, então tá Você aprovou ou não? Gostei, gostei Gostei Aê Aprovou, gente Gigi Eu tô lá Eu tô lá Gigi Sabia a merda 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 Oi, gente Vé, você Só não rir Você acredita, velho Eu não sou muito sério Eu rio o passo E ele foi olhando no meu olho E eu não rio Arrasou, arrasou Arrasou, arrasou Arrasou Eu fiquei sério Não, mas aqui Eu gostei, gostei De vocês dois Não foi esse momento Eu ainda estou aqui, ó Encalhado Encalhado Agora você acha que o Luiz É online, online Você acha que o Luiz acredita? Só falta o Luiz pra gente contar Ó, quem é que o Luiz é muito esperto É, o Luiz é muito esperto É, o Luiz é muito esperto Eu sou você E o Felipe riu na nossa casa De cara E a Glenda não acreditou É porque eu também rio Não, tá? Ela tava acreditando Aí eu rio Não, eu acho que não Não acreditamos O Luiz não acredita Só que o que acontece O Luiz nós vamos tentando Acho que a gente vai mudar a estratégia Vamos chamar ele pra conversar Aqui Que é como se fosse uma coisa séria Deixar a câmera escondida É Se vocês vão filmarem Talvez o Luiz acredite Porque eu estou com a câmera Ele já vai desconfiar Eu desconfio pra caramba Eu só acreditei que o Luiz é muito sério Porque o Luiz é muito sério Será que a gente vai dar a câmera escondida É melhor Porque o Luiz, igual Como você tem muita amizade com ele Como se fosse contar uma coisa séria Mesmo com a câmera escondida Vai ser mais fácil É, né? Então tá bom Então fechou Não vejo Agora pro Lu Pra ele ficar Lu Preciso Conversar com você Uma coisa Urgente E muito séria Vem aqui No meu quarto Ele já viu A gente vai esconder a câmera Então já tem que posicionar Já tem que posicionar Nossa, eu tô com muito medo De ele caçar a câmera e achar Mas tá bom Vambora Sabe o que você pode fazer? Fica com o celular na mão Que ele não vai desconfiar Que tem outro gravando O que você falou? O que você falou? Fica com o celular na mão Que ele não vai desconfiar Com isso aqui, né? É, ficou isso na mão Porque ele não pode desconfiar Que ele não vai desconfiar Sim, boa Muito boa Coelho, tem como você vir aqui no meu quarto? Tá bom Oi Oi Oi, nenenzinho O que é isso? Andando de skate, né? Ó, tu viu o parâmetro Você tá ofegante É, é o seguinte Preciso te contar uma coisa Deixa eu sentar, pode? Pode Que eu nunca te contei antes Porque ainda tava, né? Tá cansado mesmo, né? Conversando e tal E eu e o Léo tamo namorando A gente tá chamando cada um pra contar É E você escolheria o primeiro? Não Não A gente já contou pro filho E o padre ali E com o Diego ali, cara E aqui, se eu falasse com vocês Que eu tenho, assim 99% de chance Que é trollagem Não é trollagem O que eu conheço é trollagem O que eu conheço é melhoragem Não, não é trollagem Eu conheço, cara Não, eu era amigo Que câmera que é essa aqui? Você não viu a câmera? Não, juro Eu apontei Eu apontei Você só deu Não, sério Eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu não vi a câmera Eu apontei essa câmera aqui Eu juro por Deus Eu achei que pegar Tava me filmando ali Eu juro por Deus Eu não vi essa câmera Jura? Juro por Deus, Camis Caraca Não, mas você não tava acreditando? Não Desde que eu entrei aqui Eu já sabia que era trollagem Só que eu tava incorporando Eu pensei Ah, vou falar assim Vamos ver o que esse povo vai me falar Você sabia por quê? Porque eu tava aqui? Não, porque eu tava sem dúvida aqui e tal Aí beleza Até então Mas eu sabia que era trollagem Eu jurava que o PH tava ali dentro Não sei por que eu achei que o PH tava ali filmando ainda E aí, do nada A gente tá junto Aí eu olho pra Camis Eu não conheço Minha melhor amiga, velho Ela não consegue ficar séria Não, mas eu não tava ali Eu tava só um sorrisinho Tipo assim Pô, tá namorando Eu conheço esse sorrisinho O sorrisinho da Camis Entregou, entregou Só que eu tô de cara Que eu apontei sim Saber que tinha câmera Eu tô falando isso É, então Eu tô falando isso Eu não sei se essa filmagem deu bom Porque eu deixei ela posicionada Pra gente ter a conversa aqui Você quer sentar lá Você sentou fora na câmera Você sentou fora na câmera Quem que você acha que acreditou? Eu acho que o Jean Com certeza, né Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Ah, ela também acreditou No início não Mas a gente começou com o discurso De tipo assim Que a gente se conhece há muito tempo Desde que ele voltou A gente meio que tipo assim Aproximou E começou a conversar Pô, é uma boa, não é? É uma boa E tipo assim Com a Ale e com o Patrick A gente fez gravando Como se fosse a reação E com o Luiz Com o Jean também Só com você e com a Glenda Que a gente escolheu a câmera Daí eu tô de cara, mano Mas será que a gente falou Com a Ale É o meu instinto de viu Eu te falei, mano Eu acho que se tivesse No Daily Vlog ali Ele ia entender mais ainda Que era um vídeo Entendeu? Que era pro canal Esconder câmera Nossa, que raiva Quando você mostrou a câmera Eu falei, o quê? Eu fiquei de cara Vocês entregaram ali Se vocês ficassem um pouquinho Não, mas eu falasse Que câmera? Se eu olhasse direito Você via, vê? Três? Eu não ia olhar Câmerazinha Não, eu ia pra lá Eu já tava indo pra lá Ah, ele achou que o Felipe tava lá É, eu não sei Ah, entendi Bom, gente Mas era muito difícil Do Lu acreditar Ainda mais que hoje Eu falei que você é de homem É, então Falando hoje Falando não Mas aqui Ah, que saco Mas então tá bom Então tá bom Vai fazer com mais alguém? Acabou As pessoas lá Eu já vi tudo pra casa Vamos fazer uma agora Que eu e você tá namorando Logo depois Tá bom, mudei Agora eu tô namorando É como? Não deu certo com o Léo Eu já terminei Que eu já mudei Léo, obrigada Vamos lá juntar todo mundo na sala Pra gente ver o que eles acharam Oi, gente Eu tava vendo a gravação aqui Esse é o vídeo mais zoado Da vida, mano Eu fiz sem luz Eu fiz com a câmera Sem perceber Eu tô sozinha, gente Tava eu e o Léo só Entendeu? Eu só deixei a câmera lá no cantinho E foi Bom, estamos aqui agora E o Léo Pra falar que Estamos namorando E hoje Eu odeio Que elas me não estão Como me diz Melhor Quem acreditou aqui A Ian Jean O Jean Eu falei que você queria acreditar Eu disse que ele ia acreditar Eu falei que o Jean Eu falei que o Jean Eu falei que eu ia acreditar Se eu não tivesse rido, você ia. Se eu não tivesse rido, você ia. Porque no início, vocês não estavam acreditando, mas a gente estava com um discurso tão bom que vocês foram indo. Porque eu olhei muito pra você. Depois olhei pra você e depois olhei de novo. Foi, foi, foi. Agora os dois, eles riram pra minha cara. Foi, foi. Ela pediu pra mim na cabeça. Olha, Luiz, eu conheço o melhor amigo, eu conheço o melhor amigo. Olha, eu só quero dizer uma coisa que a Bruna fez. Não foi dessa vez. Estamos online. Mas eu fico triste. Eu fico triste que meus amigos riram da minha vida amorosa. Mas enfim, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Se vocês quiserem mais trollagem, comenta aí. Temos dois vídeos por dia. Sábado. Domingo. É isso aí. Um beijo e tchau.